Olá Geraldo, aquele ali sou eu? Não, não. Não, não? Eu sou aqui? Não tem nada a ver com ele. Esse aqui tá desligado, esse aqui é só pra vender pra você, pra você se divertir muito. Porque eu tô em mais uma sessão no Plaza Dourado que tá cheia de ofertas, tá? Começando aqui pelo videogame Dynavision 3, que vem com um cartucho, mais dois joysticks. Tá custando quanto? 319 mil cruzeiros. 319 mil cruzeiros pro seu filhão brincar à vontade e você se divertir, porta-bela. Pra cá, olha, telefone, é um telefone mesmo? Telefone. Olha que transado, gente, dá uma olhada. Que coisinha mais legal. Tá custando quanto esse telefone? 44.900. 44.900 cruzeiros num telefone importado pra você colocar na parede, serve pra mesa também, não é? Pra mesa também. Pra cá, olha só, aqui é o CD player gradiente com capacidade pra 5 discos, tá custando quanto? 899 mil cruzeiros. Super aparelho de CD. Aqui tem um conjunto system gradiente com caixas e móvel rack, tá custando quanto? 659 mil cruzeiros. 659 mil cruzeiros. Agora, pra arrasar, vamos dar preço de televisão pra você que tá assim, com preço muito caprichado, não é, Geraldo? Essa daqui aqui é uma TV Panasonic com 14 polegadas, com controle remoto, que tá custando 990 mil cruzeiros, não é? E essa outra maior é uma TV Panasonic com 20 polegadas, também tem controle remoto e tá custando quanto? 1 milhão e 150 mil cruzeiros. 1 milhão e 150 mil cruzeiros. Plaza Dourado arrasando em promoção mais uma semana. Vai até sábado essa promoção. Eles não abrem no domingo, tá? Mas o horário de funcionamento deles é de 10 da manhã às 10 da noite. Tem quatro endereços pra você. Rebouças, Pamplona, Semper Norte e também em São Bernardo. São Bernardo. Telefone é 581? 58... Não, 815... 815-7066. Não perca, aqui tá tudo demais.